Vamos dar uma olhada na estrutura do grão. O grão tem várias camadas, mas a gente vai certificar um pouco. Tem a casca externa, tem a casca interna, tem o núcleo, o endosperma, e também tem o germe, que nessa imagem aqui não é possível ver, porque seria mais... O grão tem aqui a parte onde entra, esse é o germe. A estrutura dos dois grãos é exatamente a mesma, mas as relações são diferentes. O grão do trigo tem 7,5%, o centeio tem 9%, isso em relação ao grão inteiro. Na casca interna também tem diferenças, o trigo tem umas 7 a 9%. Assim, varia, porque sempre varia também, é um produto natural, né? Então depende do clima, depende da terra, depende de vários fatores. Depende o tipo do trigo também. E o centeio fica, conta entre 8,5 até 11% de casca externa. O germe dos dois grãos é quase igual, são uns 2 a 3% do trigo e 2 a 3,5% no centeio. Como tem umas diferenças nas cascas, isso resulta, obviamente, também em diferença de quantidade do endosperma. Então o grão de trigo conta com 80%, 83% e o centeio com umas 75% e 78%. E a parte do endosperma é importante porque lá dentro estão as proteínas que a gente conhece do trigo, especialmente, que formam o glúten, rede de glúten também, no final das contas, quando entra em contato com a água. e aqui já dá pra ver que o centeio tem menos quantidade. E a gente vai falar ainda sobre a diferença porque a composição é diferente também. E aí